Nas novelas mexicanas sabemos que muitos de seus atores não são mexicanos na vida real Alguns nasceram em outros países e buscaram o sonho de atuar no México Se você quiser saber um pouco mais, aqui no canal já tem até um vídeo a respeito Estou deixando um card acima No entanto, temos casos de atores mexicanos conhecidos Que já saíram do México para fazer novelas em outros países Então, já deixe o seu like porque agora vamos falar sobre esses atores Mas antes, inscreva-se no canal e ao lado ative aquele sininho para receber as notificações Vamos começar falando da saudosa atriz mexicana Edith Gonzalez Muito conhecida pelas novelas Coração Selvagem Onde interpretou Mônica Nunca Teolibidare como Esperança e Mundo de Feras como Jocelyn Entre 2008 e 2009, ela interpretou Dona Bárbara na novela de mesmo nome Que se trata de uma trama venezuelana produzida pela Telemundo Onde ela trabalhou ao lado de Christian Meyer Marlene Favela ficou conhecida por trabalhos como a Sônia de Rubi Cecília de No Limite da Paixão e Nina em Passione e Poder E além disso, ela já protagonizou a venezuelana Gata Selvagem da Benevision Entre 2002 e 2003 no papel de Rosaura e trabalhou ao lado de Mário Simarro Em 2007, ela deu vida a Esmeralda em Sorro, La Espada e la Rosa Novela colombiana produzida pela RTI Colômbia Onde ela trabalhou com Christian Meyer Em 2011, ela novamente trabalha com Mário Simarro na colombiana Los Herederos del Monte Como Paula, folhetim da Telemundo Eduardo Yanhes, que já protagonizou várias novelas como Amores Verdadeiros como Aguiar Destilando o Amor como Rodrigo e Juan Em Fuego em La Sangre Já protagonizou também a novela americana Maria Helena no papel de Luiz Felipe Entre 1991 e 1992 Produzida pela Capral Vision International Corporation E ele atuou ao lado da atriz Lúcia Mendes Adela Noriega já atuou em grandes produções como O Privilégio de Amar como Cristina Amor Real no papel de Matilde E Manancial como Adriana Em 1995, ela foi a Maria Na novela Maria Bonita Novela colombiana Produzida pela RTI Television Onde ela trabalhou ao lado de Fernando Allende Em 1993, ela já tinha trabalhado com Eduardo Yanhes em Guadalupe Novela americana produzida pela Capral Vision International Corporation Já Mariana Sione participou das novelas Amor Ritano como a protagonista Adriana Mi Pequenha Travessa como Bárbara E Três Mujeres como Marcela No ano de 2003, ela trabalhou na Benevision Onde protagonizou Rebeca Novela venezuelana onde ela deu vida a protagonista Rebeca Ao lado de Ricardo Alamo Eduardo Capetilho participou das novelas Marimar no papel de Sérgio Peregrina como Rodolfo E Adona como Horácio No ano de 2009, Eduardo foi o protagonista Bruno de Pecadora Novela venezuelana produzida pela Benevision Davi Cepeta é muito conhecido por novelas como Sortilégio como Bruno Abismo de Paixão como Damião E Adona como Alonso O ator protagonizou A Corralada Da Benevision em 2007 No papel de Max E atuou com a atriz Alejandra Lascano Em 2007, Arturo Penite esteve na novela colombiana Sorro, la espada y la rosa Da RTI Colômbia No papel do governador Fernando Ele já é bem conhecido por ter atuado em Maria Mercedes No papel de Jorge Luiz E é a usurpadora como advogado Edmundo E aí, gostou de saber? Você se lembra de mais atores mexicanos que fizeram novelas em outros países? Me conte nos comentários e já vá compartilhando o conteúdo com seus amigos Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos muito mais no mundo mexicano pra você Beijos pessoal Até a próxima Tchau Tchau